Inchaço nos pés e nas mãos, no rosto e em todo o corpo, nunca mais depois de um copo desse suco aqui. Você já experimentou fazer um suco com esses ingredientes? Deixo aqui nos comentários. Olá, meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma Dica Verde. E na Dica Verde de hoje vamos falar de um suquinho maravilhoso que vai acabar com inchaço. Quem aí tem inchaço? Estômago alto, que fica inchado frequentemente, às vezes no começo do dia você está conseguindo usar uma peça de roupa, já no final do dia não está mais conseguindo. Ou ao contrário, antes de dormir você estava usando alguma peça de roupa e quando acorda não está mais servindo. Acontece, né? E é muito desconfortável, principalmente quando a gente precisa usar aquela roupa por algum motivo. Então, vamos aprender a fazer esse suco aí para desinchar rapidamente seu corpo e você conseguir se sentir mais leve. De uma forma, e eu tenho certeza que vocês vão gostar principalmente do sabor. Deixe aqui nos comentários qual parte do seu corpo mais incha que te incomoda, tudo bem? Aqui a gente tem, ó, a alface crespa. Pode ser qualquer alface para esse suco aqui. A alface, além de possuir muita, muita água, ela possui bastante fibra também. E é esse conjunto de nutrientes e esse conjunto de compostos que vão ajudar a desinchar o seu corpo. Além disso, ela ajuda bastante também com a digestão. A fibra entra no nosso organismo levando tudo que não presta embora. A gordura, sódio, fica tudo preso na fibra ali e ela vai ser eliminada junto com tudo isso de ruim aí. Muitas vezes, o excesso de líquido também, as pessoas pensam que tem que diminuir a quantidade de água que tem que beber. O que é uma besteira, né? A gente tem que beber mais água ainda para o nosso corpo eliminar essa água que está aí no nosso... Que está deixando a gente inchada com retenção de líquido. Então, quanto mais água você ingerir ou coisas que tem mais água, melhor vai ser e menos inchada você vai ficar. Então, água é essencial, beber bastante. E consumir esse suco aqui também é muito importante porque ele também tem os ingredientes que tem muita água e muitos nutrientes importantes. Como é o caso da vitamina C. Que tanto a alface quanto a laranja tem. Isso daqui é uma laranjinha aqui, laranja pera. Que por incrível que pareça estava na promoção, peguei um monte dela. Tenho 5kg de laranja aqui, porque já que estava na promoção vamos aproveitar, né? Hoje em dia a gente só compra aquilo que está na promoção em grandes quantidades para ficar um bom tempo sem se preocupar com isso. Então, bora lá fazer esse suco que a gente vai precisar, ó. De umas 3 folhas grandes de alface, tá? Não grandes, médias, tá? Alface crespa, mas pode ser a lisa, a roxa, a americana, qualquer alface, tá? Eu vou utilizar esse pedaço pequenininho aqui, não tem problema. Mas, ó, são 3 folhas de alface. Suco de alface, dá para fazer chá com alface também. Já gravei vídeo ensinando a fazer chá com ela. Ela não precisa ficar só na salada não, tá? Dá para você consumir de outras formas que também vai beneficiar muito o seu corpo. Ela também tem vitamina A, que é excelente para proteger os nossos olhos, cuidar melhor da nossa pele. Alface e laranja junto combina muito bem, porque elas ajudam até a reparar, muitas vezes, o tecido danificado no nosso corpo. Já que ela tem bastante vitamina C, que aumenta o colágeno no nosso organismo. Então, é muito bom consumir esse suco aqui, esse conjuntinho aqui, que vai ser excelente. Para a pele, para os olhos, além de acabar com o inchaço, que é tão chato. A laranja, além de... a vitamina C dela também é muito importante para prevenir a anemia. E também os sintomas que a anemia traz também. Porque ela tem vitamina C que aumenta a absorção de ferro no nosso corpo. Então, quando a gente toma um suquinho de laranja, antes de comer, antes de fazer alguma refeição, o que tiver ali na sua refeição, que tiver ferro, seu organismo vai absorver o máximo de ferro possível. Porque antes você, ó, tomou o suquinho de laranja. Então, esse suco aqui é para tomar antes das refeições, para ajudar nessa questão também. A laranja, a gente não vai utilizar ela com casca. A gente vai utilizar só aquela casca branca dela, que muita gente chama de bagaço, né? Muita gente chama de bagaço de laranja aquilo. Então, a gente vai utilizar só aquela casca branca da laranja, tá? Essa daqui não. Então, eu vou cortar e já volto. Já descasquei a laranja. Não sou muito feliz na hora de descascar, mas essa laranja até que eu consegui descascar ela bem. Só uma... só essa parte aqui que eu tirei uns tecos. Agora, a gente só vai cortar e tirar as sementes. Outra coisa também é que você pode utilizar as cascas para fazer um chazinho à noite. Toma esse suquinho aqui antes das refeições, durante o dia. E aí, você faz um chazinho com as cascas da laranja. E pode utilizar também, até mesmo, alface de novo para fazer esse chá, tá? Alface também é muito boa para melhorar o nosso descanso. Então, fazer um chazinho com ela à noite é uma excelente maneira de fazer com que a gente descanse de forma mais eficiente. Às vezes, à noite, nosso corpo tá ligado no 220, aí fazer um chazinho assim, hum, é maravilhoso. Então, ó, agora vamos começar a colocar tudo no liquidificador, né? As folhas, a laranja e vamos pôr a água. Pode ser água de coco também, tá? 250 ml de água. Já vai ser o suficiente. Ou água saborizada também. E agora, a gente vai bater por três minutinhos apenas. É bem rápido. Se vocês preferirem adoçar, já coloca aqui já o que você vai utilizar para adoçar. Pode ser uma fruta também, tá? Eu já volto. Para quem tem saudade de um suco verde, tá aqui, ó. Um suco verde maravilhoso para acabar com a retenção de líquido e inchaço. Olha que delícia esse suco. Maravilhoso, né, gente? Olha só. O cheiro que predomina é de laranja. O gosto da alface, todo mundo, eu acho que, que gosta de uma salada, vai gostar desse suco aqui. Porque o gosto da alface vai ser bem suave e vai ser só o gosto dela mesmo. E também o gosto da laranja. É um suco muito bom para você começar a tomar, assim, se você quer ficar, se você quer começar a se cuidar melhor, a tomar mais coisas naturais. Esse suco é excelente para você começar por conta do sabor, que é muito familiar e muito saboroso. Não vai só pela cor. Às vezes a pessoa pensa assim que é verde aí e já é ruim. Não, esse daqui é muito bom, muito saboroso. Um sabor muito familiar que vai ser fácil de você ingerir. E como eu falei, vocês podem adoçar. Pode colocar uma fruta mais docinha, uma banana, uma maçã, uma manga, uma pera. Essas frutas já vão dar uma diferença no suco e vai deixar ele mais saboroso ainda, tá? Fica aí a dica. Se você já experimentou esse suco, deixa aqui nos comentários o que você achou dele e do sabor, tá? Fala se você realmente sentiu todos esses benefícios que eu falei. Uma pele melhor, mais bonita, o corpo menos inchado. Comenta com emoji, comenta só com emoji de laranja que já me ajuda bastante, tá? Curte comentário de outras pessoas também. Quero pedir também para vocês não fecharem o vídeo. Antes de vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal se ainda não são inscritos. E ativarem o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, tá? Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigada por ter ficado até o final. E até amanhã com mais uma dica nova. Um forte abraço e um grande beijo para todos vocês. Tchau!